Sabiam que o saxofone é um instrumento de sopro? Claro que sabiam. Isto é fácil saber, o que não é tão fácil, de facto, é tocá-lo. Mas nós, para falarmos acerca disso, temos connosco um especialista no assunto. Eu estou a falar de Álvaro Pimentel, que hoje está à conversa aqui na sua São Miguel TV, aqui na Melodia Falada. Olá, Álvaro. Há quanto tempo? Um ano, praticamente. Um ano só? Parece mais, parece mais. Quando sai, parece sempre um... É, não é? Deixas saudades, deixas saudades. Muito obrigada por teres assistido ao convite e ao desafio da São Miguel TV. Muito bem, o que me chamou a atenção, além do teu talento natural neste instrumento e na música em geral, foi também o facto de teres lançado recentemente, creio eu, um álbum, mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Eu ia começar por te perguntar, porque tu, apesar de seres um jovem, com uma vida muito curta, já contas com uma experiência muito vasta na área da música. Como é que tu começaste? Muito fácil, é como quase todos os músicos açorianos começam. Diz lá. Pelas filarmónicas. Aqui tudo se começava, no meu tempo, pelas filarmónicas. Não havia conservatório e então a malta tinha que começar mesmo nas filarmónicas. Tive a sorte de ter um pai músico, portanto era músico profissional também, era músico militar. E pronto, desde muito cedo engrenei na música e amei a música desde muito novo. Portanto, o resto é fácil, fui para a filarmónica como todos nós açorianos. Qual foi a filarmónica onde tu começaste? Nos ginetes. Nos ginetes, tu em duas resides lá? Nasci em Angola, mas os meus pais são de ginetes. E portanto, o percurso a partir daí é fácil. Muitas precisões. Muitas precisões, muitos reais. Hoje eras capaz de voltar às precisões? Ou continuas a... Não, sempre que necessário, se for necessário, volte, sem problema nenhum. Porquê? Porque não, aliás, isso faz parte da nossa cultura. Claro, claro, claro. De conto, eu não tenho tudo que é cultura, eu não tenho problema nenhum em dizer que não. E consideras que... Considera o último. Que as filarmónicas, que a precisão fazem parte da nossa cultura. E muito bem. É a pena que as filarmónicas hoje em dia estejam a descer um bocadinho de nível, a baixar o nível. Porque a malta não... Porquê é que tu dizes isso? É naturalíssimo e entende-se perfeitamente. A juventude quer ir para a praia ao fim de semana e tem o carro para ir para a praia. Na altura... Não havia carro, não havia o que fazer, tinham de se entreter com alguma coisa. Com a música, que era uma coisa... Extraíram-se com as filarmónicas. Que era uma coisa fantástica. Totalmente diferente. Além disso, nós estamos na época da música que, aliás, estamos a ouvir. E muito bem, pelo Brando, pelo nosso querido Brando, estamos nesta época. Concordas comigo ao dizer isso? Não, estamos. Quer eu concordo, quer não. A realidade é que estamos. Isso é um fato. Se eu gosto muito, se gosto pouco, se há outra história. Mas acho que sim, acho que tudo evolui, porque não me dá um pouco de evolução. Esse tipo de música eu ainda aceito. Ainda aceito. Agora, eles hoje em dia, eles, estão a fabricar, que eu nem considero compor, portanto, se é uma fabricação, um determinado estilo de música que clamordezca, quer dizer, não... Quase não se consegue. Quase não se consegue. Pá, é o tchum-ca-punga, aquilo que eu considero tchum-ca-punga, tchum-ca-punga, tchum-ca-punga. E Mozart dizia, Mozart dizia que um dia, um simples comboio a andar nas linhas, aquele barulho tchaca-tchaca, ia ser música. Ia ser considerado música. E ele tinha razão. Tinha razão. Era perfeita. Completamente. Era perfeita. E é o que se está a passar hoje. Muito bem. Mas não quero dizer com isso que não haja boa música atual, com qualidade... Como, aliás, em todos os estilos musicais, não é? Como, aliás, em todos os estilos musicais. Mas vamos voltar um bocadinho à tua história. Portanto, tu começaste na fila harmónica, mas depois saíste da fila harmónica, naturalmente, porque hoje em dia tu contas com um currículo muito... Como é que tu saltas da fila harmónica dos jinetes para os grandes concertos que fizeste? Mas depois há um pequeno percurso entre essas duas partes. Meio para a era militar, lá me incentivou a ir para a banda militar, lá fui para a tropa também, lá fui músico militar, lá fiz o curso de sergentes músicos do exército. Agradeço ao exército nesse aspecto porque me pagou o meu curso e acabei por testar pouco tempo depois, porque armas e música... E aí fui um pouco. Armas e música não eram muito compatíveis na minha forma de ver e pronto. Mas depois, quer dizer, formei-me no exército e cheguei à conclusão exatamente que armas e música não eram compatíveis. Não dava uma coisa ou outra. E optaste pela música. Optei pela música e tive que optar pelo estilo que mais gostava que era o jazz. Até hoje, não é? Até hoje. É a tua grande paixão. Apesar de adorar rock sifónico e rock clássico, mas o jazz acho que tem mais qualquer coisa e a liberdade de expressão e um improviso efetiva-me. Qual foi o teu primeiro grande concerto? Eu sei que tu não ficaste pelos Açores, estiveste no continente ou estiveste na Angola. Olha, o meu primeiro grande concerto foi com uma banda que eu tinha aqui nos meus tempos, nos meus 18, 19, 20 anos, que se chamava Rebeldes. Os Rebeldes. Eu acho que todos os músicos cá trago, pá, a primeira banda tem sempre esse tipo de nomes. Os Rebeldes, os não sei quem eu. Somos açorianos, somos mesmo rebeldes. Foi na queima das fitas em Coimbra, para 50 mil pessoas, mais ou menos. Fantástico. Acho que foi o meu primeiro grande concerto. Depois, Canadá, América, Inglaterra, por aí, sei lá. E depois vieste para cá? Sim. Veste para cá e tens estado cá durante, já contas com muitos anos nos Açores, não é? Depois da minha primeira grande aventura, portanto, tive cá há 10 anos, até há um ano atrás, que fui para Angola e Canadá, e agora regressei para ver o que é que se passa aqui. Mas, pelos vistos, não se passa nada. Eu ia-te perguntar exatamente isso. O que é que te levou a saíres de cá? Foste para Angola e também para Canadá? Sim. Inclusivamente foste acompanhado para Angola, que levaste o terninho comigo e lá ficou, o terninho está lá. Ficou lá. O terninho está lá. Mas o terninho há uma história diferente. É nasci lá, mas vim pequeno para cá. Claro. O terninho veio com 33 anos, portanto, os amigos de infância, os primos. Estão todos lá. A avó dele ainda é viva, quer dizer... A avó? A avó dele está com 112 ou 103 anos. Que zero. Fantástico. Beijinho ao terninho, se nos estiver a ver. Claro, para ti, vais ver. Ele está em casa, portanto, o terninho está em casa. Eu é um pouco diferente. Mas o que é que te levou a saíres de São Miguel? A falta de trabalho. A falta de trabalho. Porque já vives da música há muito tempo. Há muito... sempre. Sempre vivi da música. Quando não era na tropa, deixou de ser, portanto, deixou de ser na tropa. E passou a ser a tua... Passou a ser a minha profissão. A tua profissão. Claro. Sentiste... em que ano é que tu sentiste... porque vários músicos que também viveram da música durante muitos anos, dizem-me que foi quase de um ano para o outro que se sentiu, assim, uma quebra muito, muito abrupta. Eu vim em 2002, 2003. Só para te dizer que em 2003, quando eu cá cheguei, do Canadá, e vi lá, depois de ter lá vivido 10 anos, trabalhava todos os dias e ganhava 75 euros por dia. Ui. Todos os dias. É muito bom. Portanto, fazes a conta e ao fim do mês fazes a conta quanto é que é. Valorizava-se muito a música ao vivo. Valorizava, exato. O jazz, estilos alternativos. Achas que a mudança foi por aí? Pela vinda de estilos mais eletrónicos ou não? Não, não, não. Não? Então... A mudança vem exatamente com a crise, porque tudo baixou. A partir do momento que essa crise se implantou na Europa, tudo baixou. Portanto, as pessoas querem os bares, os restaurantes, os coliseiros. Mas não têm capacidade de... Mas não têm. É que as pessoas não vão lá gastar. E a partir daí eles não te podem pagar. Claro. Portanto, se um bar que adora, o dono adora música e tal, mas não tem clientes, como é que pode pagar aos músicos? Por outro lado, temos o público também mais depressivo. Achas que a música é um bem de luxo ou deveria ser um bem essencial? Deveria ser um bem essencial, mas o fato é que nesse momento é um bem de luz. Um bem de luz. É, que é uma contradição à própria... ao próprio ser músico. É uma contradição. A música era uma das primeiras coisas a existir... Exatamente. ...na natureza. E agora é mesmo um bem de luz. Infelizmente. Infelizmente. Como é que foi o teu percurso? Como é que foi lá pelas terras de Angola, que afinal também é a tua terra? Olha, é assim... fui enganado. Ai meu Deus. Fui enganado. Foste enganado? Fui enganado, quando para lá fui, porque aqui era tudo muito bonito, Angola ganha-se muito dinheiro, ficas rica em 5 anos e... e nesse aspecto eu fui mesmo enganado. Realmente Angola é fantástico, é um país fantástico, só que nesse momento e depois de 30 anos de guerra não é fácil viver em Angola. Para imaginar-se que aqui, pá, eles têm... em Luanda tem 4 ou 5 estradas asfaltadas, o resto é tudo terreiro, com buracos desse tamanho, onde a água está ali... Mas existe uma zona... Em Luanda há a zona da Isabel dos Santos, que são 3 prédios muito altos e muito bons. Há um dos diamantes, outro do petróleo, outro da prática, digamos assim. Ui, conversa complicada. E pronto, é mesmo complicado, mas é o fato. Agora, não estou a dizer com isso que Angola não é um país maravilhoso e um país super rico, nada disso. Só estou a dizer que entendo, por outro lado, que não é em 2 dias nem em 3 que se vai reconstruir um país daqueles. Depois de ter estado 30 anos em guerra, não é fácil. Como é que está em termos... como é que tu te sentiste em termos de valorização daquilo que tu fazes, da música ao vivo, do jazz? Eles adoram. Não, adoram. O angolano é... Tem uma cultura musical. Não é o angolano, é o negro. Eu não gosto de negro, eu gosto do preto mesmo. O preto é... não preciso estar a dizer isso. Tu até tens um bocadinho de preto também. Só um bocadinho, não é? Só um bocadinho. Tem uma sensibilidade fantástica para todas as artes, aliás. Portanto, fui muito bem acolhido nesse aspecto. Só que chega um ponto, é a tal coisa. Uma das partes em que eu fui enganado é... Pá, ganha-se meu dinheiro em Angola e tal. Ganhas 10 mil dólares por mês, é verdade. Mas ao fim do mês fazes as contas e tens que... as despesas são 12 mil. Claro. É a cidade mais cara do mundo. Claro. Estás a ver, tudo é muito caro e... Tendo eu outras... outras... possibilidades de ir para outros sítios e não sei o quê. E foste, foste para o Canadá. Vou deixar passar uns anitos e voltarei a Angola, de certeza, porque eu quero voltar mesmo. Gostaste, lá está. Gostei mesmo. Aliás... Está-te nas veias também. Está-te nas veias. Mas para já, para já... Ficas por cá. Fico por cá. E quais são os teus projetos para agora? Disseste há bocadinho, usaste uma expressão, não se passa nada? Não, a verdade é essa. Não se passa nada e falar em projetos aqui é muito complicado. É muito complicado. Não se passa nada. O meu projeto, visto eu ter lançado esse CD, em Toronto, foi uma coisa... Lançaste em Toronto, muito bem. Tudo esse projeto foi feito em Toronto. E eu estou naquela, já que aqui não se consegue, então vamos para onde se consegue. Claro. E eu tinha... Qual foi a recepção por parte do público em Toronto? Foi boa, foi boa. Tu tens aqui... Apesar de que, hoje em dia, os CDs já não se vendem. Sim, sim, sim. A malta vai à internet, três dias depois de ter lançado o CD, já estava o CD, as músicas todas na internet. Pois. A internet está muito boa num aspecto, mas noutros aspectos prejudica o músico, não é? Prejudica o músico e todas as... Prejudica o músico. Portanto, Álvaro Pimental, desabafos. Porquê a escolha deste título? Sentiste a necessidade disso? Acho que é mesmo desabafos. Acho que na altura que eu estava a compor, não, a compor, quer dizer, estruturalmente, os temas, já agora agradeço a todos os autores dos temas que eu executo aí, acho que estava mesmo a precisar desabafar. Tu tens dois temas originais. SSS. Tenho três temas originais. Desculpa. Ah, tens três. O desabafos. E os últimos dois. SSS, o que é isso? Sílvia Silva Sousa. Ok. Ui, o amor. O amor. Qualquer bom músico sofre de amores, não é? Qualquer bom músico sofre de amores. Essa música acho que é um pouco inspirada no amor. Away From Me também. Alguma destas músicas é cantada ou é só o mesmo instrumento? As últimas duas são cantadas. As últimas duas por ti. Sim. Que cantas muito bem, o Álvaro canta muito bem, que eu já tive a oportunidade de ouvir. Parece um galho rock, mas... O resto são... São... Temos aqui fantásticos covers. Ilhas de Bruma, Xamateia e Cantiga da Terra de Zeca Medeiros. Vejam bem, Zeca Afonso, Muxima. Manhã de Carnaval, Night in Tunisia. Muito bem, tu escolheste estes temas. Qual foi a linha para construir-se este trabalho? Há anos, os temas açorianos, pronto, são temas que eu já há muito tempo... Há muitos anos. Há muitos anos. Aliás, és conhecido por eles, não é? Claro. Cara, pelo menos cara. E tive que os gravar, tive que os gravar. Os outros, os standards, são temas que eu gosto e que eu toco no meu dia-a-dia e que quis dar a minha impressão. Claro que não tenho nada a ver com o Charlie Parker, nem o Charlie Parker tem a ver comigo, nem ninguém tem nada a ver com ninguém. Quis dar a minha marca nesses temas porque gosto muito deles, só nessa base. A mim parece-me muito, 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 muito bem. Portanto, este trabalho vai ser apresentado também cá, em algum sítio? Pois. Eu não estava vocacionado nesse sentido, mas os meus fãs estão-me a desafiar a fazer, nem que seja uma coisa mais pequena, mais para... Intimista. Intimista. E eu ia vou-lhes fazer a vontade. Portanto, estou a tratar disso e tão depressa eu saiba o dia e o sítio certo. Claro. Será anunciado. Ficamos à espera que tu anuncies. Estou curiosíssima porque, como sabe, já trabalhamos juntos. Se tivesse a honra... Sim, gostei muito. ...trabalhar contigo. Tu já trabalhaste com tudo o que é músico aqui na... Na área, na área. Na terra, na terra, na terra. E imagino que não só nos Açores como muito... Claro. ...muito mais além. Portanto, o teu talento está mais do que provado, mais do que vincado. Eu sozinho, sozinho é muito difícil porque, felizmente, não infelizmente, toco um instrumento melódico e, portanto, preciso sempre de alguém que me acompanhe. Portanto, sozinho é muito difícil. Tem que ter sempre alguém. Mas tu, por exemplo, como tocador de saxofone, tu dispensas claramente uma voz. Porque tu e mais um músico conseguem fazer um grande espetáculo. Eu digo isto porque já assisti, não é? Aliás, a grande força do jazz instrumental são instrumentos, não há vozes. Exatamente. Mas é tão gratificante ter uma voz, às vezes, é mesmo gratificante. Tu, por exemplo, essa tua, esse teu vozeirão fica muito bem em qualquer parte. Muito obrigada. Portanto, eu gosto das duas formas, tanto faz. E até cantas também. Não dá para tocar e cantar, se fostes escolher um instrumento deste. O Isam Strong fazia isso, já viste? Cantava e tocava a trompera. Exatamente, exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Foi muito famoso político. Não é fácil. Olha, o que eu te posso dizer é que, neste momento, o teu público, não é só nos Açores, não é só em Angola, é em todo o mundo, incluindo New Bedford, Califórnia, uma série de sítios. Londres. Exato, de gente que nos está a ver neste momento. Apesar do muito calor, podem crer que a maneira do Álvaro tocar consegue sempre aumentar ainda um bocado o ambiente em termos de temperatura. Portanto, vale a pena, vale a pena ouvir os desabafes do Álvaro. Eu estive aqui a aturá-lo durante uns 15 minutos e foi um prazer. Já o aturei durante mais tempo a tocar e, de facto, de facto, como eu já disse, vale a pena, vale, vale, vale a pena. O que vale a pena também é, na próxima semana, vocês voltarem a ver mais uma edição da Moldia Falada, porque para mim é um prazer estar convosco, trazer-vos convidados, como vocês podem ver, de grande talento e de grande renome cá nos Açores. Portanto, já sabem, eu na próxima semana conto convosco na sua SóMiguelTV, é mais uma edição da Moldia Falada. Um beijinho muito grande da Vânia Dilac. E aí Legenda Adriana Zanotto